A Morte A Morte A terra é feita, o céu É mentira, o altar, o menino Nunca se perdeu Tudo é, tudo é, tudo é A morte é terra, curva na estrada, o céu Morrer é brigar, só não ser visto Nunca se escuto Eu te ouço horas passadas Tudo é, tudo é A vida é, tudo é A vida é, tudo é Transcrição e Legendas Pedro Negri